Alô amigos, alô turmo, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso Ave News nessa quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Estamos chegando aqui mais uma vez para trazer as notícias do Vasco nessa semana importante de jogo clássico contra o Palmeiras domingo em Brasília na Arena BRB, estádio Mané Garrincha. Vasco da Gama e Palmeiras, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro e que vai ter a cobertura do canal Atenção Vascaínos com a presença mais uma vez do canal em mais um jogo do Vasco. Domingo estaremos já a partir de sábado inclusive, mas domingo estaremos com o repórter Joel Silva na transmissão de Vasco e Palmeiras. Peço a você que dê aquele like, dá aquela curtida, não chega nenhum boleto como diz o Emerson Rocha. Pega aí o link desse vídeo, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o Ave News está entrando no ar, como todas as noites quando não é segunda-feira, dia da live Dicas de Mendoza ou então quando temos jogos do Vasco e também no sextou. É o News, tradicional, há quase seis anos no ar. Quer ser membro do canal Atenção Vascaínos? Muito simples, o Sérgio Quinde tem um recado pra você. O clube de membros do Ave está de cara nova e com ainda mais benefícios. Você poderá continuar como membro no YouTube normalmente para ter acesso ao chat privado e aos emojis, mas agora poderá participar de forma independente dos grupos de Telegram e de WhatsApp. Para isso, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou então acessar o link que está na descrição. Você será redirecionado para uma página com todas as informações sobre os planos e após escolher, receberá via e-mail um link de acesso para o grupo escolhido. Cara, tá todo mundo lá, você tá esperando o quê? Vem participar da resenha com a gente. É o Atenção Vascaínos sempre pensando em você. Valeu, Sérgio. Vamos então a 1XBet, que é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos desde o início do projeto. E a 1XBet que está no primeiro comentário fixado aqui no chat para você poder fazer a sua aposta, ganhar o seu dinheiro de forma tranquila, sem ser um meio de vida, para que você possa se divertir. É uma atividade lúdica. Você faz seu cadastro, se habilita a poder jogar e podendo jogar, você vai se distrair. Tem muito jogo através desse link que é importante que você use para nós, porque chega lá na 1XBet a informação de que você usou o link do canal Atenção Vascaínos. Você escolhe o jogo. Usa o bônus de 3 mil reais. Isso, 3 mil reais a 1XBet está dando para você, para que você possa engordar. E também, você vai ter a palavra promocional Vascaínos, que é uma promoção exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos. Qualquer valor que você colocar, colocou o Vascaínos, vai dobrar. E a 1XBet, o mais importante, não tem erro. Empresa séria, correta, que paga bem e que patrocina grandes clubes e entidades esportivas pelo mundo. 1XBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, domingo nós estaremos em Brasília, para o jogo Vasco da Gama e Palmeiras. E muita gente estará indo, e você ainda pode fechar a sua passagem, através da Magic Milhas. A Magic Milhas, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E é uma agência especializada em viagens esportivas, que oferece os melhores preços. Você está vendo aí o banner da Magic Milhas. Entre em contato com a rapaziada, o Rafael Vinícius. E pelo telefone você vai fazer a sua cotação. 021-999-74-4788. Ou então, pelas redes sociais, no Instagram, arroba Magic Milhas Viagens. Siga-os também, porque não é só destino esportivo, não. Eles fazem também outras viagens, outras aventuras para você. Enfim, entre em contato com o pessoal da Magic Milhas, porque eles são muito bons. Agora, se você estiver em Brasília, ou for para Brasília e precisar de um hotel, está aí, o Ramada Brasília Alvorada, onde o canal Atenção Vascaínos vai estar desde sábado, na Asa Sul. E você vai ter o cupom Atenção Vascaínos para conseguir o seu desconto. É bem pertinho do estádio Mané Garrincha, muito perto também do hotel, onde o Vasco deve fazer a sua concentração. O que você está esperando? Tem desconto. É um hotel de altíssima qualidade, muito bom. E você vai desfrutar de um hotel de alto nível para ver o jogo do Vasco. Parceiro do canal Atenção Vascaínos. Grande abraço à rapaziada do hotel Ramada. Ramada Brasília Alvorada. Mais um dia de preparação. A gente vai colocar aí na tela o vídeo disponibilizado pelo clube com a atividade de hoje dos jogadores do Vasco e um dia de boas notícias. A principal delas, você vai curtir aí, a presença de Pablo Verrete. O pirata que estava com gastroenterite, ficou meio baleado, jogou no sacrifício contra o Flamengo. Ontem foi apenas ao CT e saiu logo, sem fazer muitas atividades. Hoje já estava na academia, na musculação e também no campo. Verrete voltou a treinar com o grupo e não vai ser nenhum problema para o jogo de domingo. Aliás, o elenco está todo liberado. É claro, com as exceções de Estrela, Adson e Paulinho. Porque Jair, você está vendo aí também uma foto, já treina com o grupo. Sim, ele já treina com o grupo. Atingiu as métricas necessárias para ser liberado, mas ainda vai esperar um tempo. Para melhorar a condição física, uma coisa é você estar liberado para atividades no campo. Outra coisa é ritmo de competição. Além disso, dá tempo do enxerto, aonde foi colocado o enxerto no ligamento cruzado, dar uma fortalecida ainda maior. Somente para outubro o Jair deve estar liberado. Mas está bem, está treinando com o grupo, é um jogador altíssimo astral, muito querido pelos companheiros e vai ser um ótimo reforço nessa reta final. Sobre Paulinho, a gente vai falar mais para frente aqui no News. E de São Paulo, juntando aí as boas notícias, apesar de ser uma triste notícia, mas é uma ótima notícia para o Vasco. Vem a notícia da lesão do atacante Estevam. Essa joia do futebol brasileiro, já comparada inclusive a Neymar, jogador foi diagnosticado com uma lesão, ele sentiu dores no jogo em que o Palmeiras venceu o Criciúma por 5 a 0, realizou exames médicos que diagnosticaram o problema muscular. Hoje o Palmeiras anunciou a lesão. E a gente vai trazer a presença do Leandro Boca, repórter do GE.globe e também do canal Boca Palmeiras, que vai trazer a confirmação da notícia. Estevam está com problema muscular e dificilmente vai enfrentar o Vasco no domingo. Fala aí, Boca! Fala, galera! Grande abraço aí para vocês, Leandro Boca do Boca Palmeiras e também do GE.globo. Infelizmente, Estevam com mais uma lesão muscular diagnosticada. Não sabemos ainda precisamente qual lesão e nem o tempo de recuperação. Mas fato é que esse jogador, que é a grande revelação do futebol brasileiro, para muitos já dá para comparar com o Neymar. E o principal jogador do Palmeiras nessa reta aí de campeonato brasileiro, pode ser desfalque no jogo contra o Vasco da Gama. Com a ausência de Estevam, o técnico Abel Ferreira, no seu recheado elenco, tem algumas ótimas opções. Tem Dudu, tem Lázaro e tem Rony. Dudu, que inclusive até se machucou contra o Vasco naquele jogo lá do ano passado, enfim, aquele gol do Paulinho. Dudu não tem boas lembranças com o Vasco, não. Lázaro, ex-jogador do rival, e o Rony, atacante, que vem jogando há muito tempo. Mas, de qualquer forma, é um jogador que fora muda muito o jogo. Jair não vai estar com o grupo, mas Verrete está ok. Estevam do lado de fora do jogo. Vamos ouvir o nosso analista Jean Faísca, para falar um pouco do que muda. A partida de domingo, se é que muda, principalmente pela confirmação de Verrete bem, e pela ausência do principal jogador do adversário. Fala, Faísca! Boa noite, Flávio e galera ligadinha aí no News. A possível ausência do Estevam no jogo de domingo contra o Vasco é muito benéfica para a equipe Cruz Maltina. A gente não pode esquecer que o Estevam, nos últimos jogos do Palmeiras, vem sendo o grande protagonista. Então, a partir da hora que tem a ausência desse menino, sim, só tem 17 anos, é algo que o Vasco pode comemorar. Até porque, no elenco do Palmeiras, mesmo sendo um bom elenco, não tem ninguém com essas características. Possivelmente, poderá ser substituído pelo Rony, que é muito mais correria do que propriamente qualidade técnica. Enfim, a gente não gosta de ficar torcendo por contusão de adversários, e ninguém está feliz por isso. Só que não tem como negar que, para o Vasco, é ótimo. Como é muito bom também a volta do Verrete. Se do lado de lá tem um protagonista que está ficando fora, do lado de cá, ter a presença do Verrete, que não tem como a gente separar protagonismo, Verrete e equipe do Vasco. No ano de 2024, inteiro, é o jogador principal do elenco. Aquele que, quando o Vasco precisa, ele levanta a mão e diz presente. E para um jogo tão apertado, tão competitivo, quanto vai ser o jogo de domingo, eu não tenho dúvida nenhuma que essa presença do Verrete em boas condições no último domingo era notório que ele não estava legal. Chegou a informação da Gastro Interite e tudo mais. E agora, com uma semana de repouso, de treinamento e tudo mais, eu não tenho dúvida alguma que o Verrete é um diferencial positivo para a equipe do Vasco. O técnico Rafael Paiva sabe, ele saiu, inclusive, do Palmeiras, da dificuldade que vai ser o jogo de domingo. O Palmeiras vem em ótimo momento novamente, depois da eliminação na Taça Libertadores da América para o Botafogo e também da eliminação na Copa do Brasil. Está apenas se dedicando ao Campeonato Brasileiro e está ali, três pontos atrás do Botafogo, ferrenho, doido para brigar por mais um campeonato. O Palmeiras, como disse, é o vice-líder com 50 pontos, tem mais 15 pontos que o Vasco e vem de cinco jogos invictos. São dois times com longas invencibilidades, o Vasco seis jogos e o Palmeiras cinco jogos. Só que esses cinco jogos do Palmeiras têm alguns números muito imponentes. São quatro vitórias nesses cinco jogos. E nos últimos três jogos, o Palmeiras fez 12 gols e não sofreu nenhum. Foram duas goleadas em cima do Cuiabá e do Criciúma pelo mesmo placar 5x0 e a vitória em Curitiba por 2x0 sobre o Atlético Paranaense. O Palmeiras nos últimos 12 jogos que disputou perdeu quatro e só para times que estão ali na ponta. Botafogo, Flamengo e aí tem duas derrotas surpreendentes. Perde para o Fluminense no momento em que estava em viés de baixa e a derrota mais acachapante para o Vitória da Bahia que está lá embaixo na zona do rebaixamento por 2x0 em pleno estádio do Palmeiras. São 43 gols feitos. O Palmeiras tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro dois gols apenas atrás do Botafogo e tem 19 gols sofridos. Vamos enfrentar domingo a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E é bom que a gente diga isso ao torcedor vamos ter um compromisso dificílimo no domingo. Eu diria até de dificuldade maior que o clássico com o Flamengo porque o Palmeiras realmente está muito equilibrado tem números excepcionais em relação ao seu ataque e números maravilhosos em relação à sua defesa. Copa do Brasil o Vasco vai saber o mando do campo e a CBF anunciou hoje na sexta-feira às duas horas da tarde na sede da entidade. Dia 2 de outubro 17 de outubro o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro e aí vai se saber aonde o Vasco da Gama vai jogar. A direção do Vasco estava muito apreensiva em relação a isso como a gente fica também porque precisa definir questão de logística se for uma viagem porque se o Vasco jogar dia 2 em Belo Horizonte joga no dia 29 talvez fique em Belo Horizonte se jogar dia 2 no Rio de Janeiro tem que tratar da questão da venda de ingressos já na semana que vem então para não ficar muito em cima houve uma cobrança e na sexta-feira vai sair esse resultado. aonde o Vasco vai jogar com o Atlético a sua primeira partida em casa ou fora? E se jogar em casa essa também é uma discussão vai ser em São Januário ou vai ser no Maracanã? Ninguém quer muito falar sobre isso hoje tentei contato com o presidente Pedrinho com o diretor executivo de futebol Marcelo Santana com o senhor da SAF Carlos Amodeu e ninguém me deu uma resposta definitiva mas a tendência hoje é que Vasco e Atlético Mineiro joguem em São Januário na casa do Vasco o Vasco pensa Maracanã para uma eventual final ou contra o Flamengo seria óbvio ou contra o Corinthians mas no caso da semifinal a tendência é que o Vasco jogue em São Januário e já já no próximo bloco aqui do News nós vamos trazer uma informação que é uma informação que não dá para a gente não dar porque é a ordem natural das coisas há sim muito interesse de vários clubes da Europa para uma grande joia do Vasco e que a tendência é que não dure muito por aqui a gente vai trazer todos esses detalhes depois das chamadas da Gigante da Colina e também do Dicas de Mendoza e da Futuro Consultoria a gente volta já já A Cordilheira dos Andes atrai amantes do vinho do mundo todo A Argentina abriga 1.300 vinícolas e só na região de Mendoza estão 900 A capital do Malbec tem esse título pela qualidade das uvas A pureza da água de degelo aliada ao clima perfeito para o plantio é o segredo para a produção de vinhos tão saborosos Em cinco noites é possível desfrutar as melhores degustações com almoço harmonizado e passeios noturnos O Dicas de Mendoza tem consultores especializados que vão desenvolver um roteiro personalizado para o seu estilo Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza Fala galera do Tessão Vascaen eu sou o Diogo falo aqui das gigantes no Guaçú na loja da Baixada estou aqui para mostrar para vocês acabou de chegar reposição camisa jogo 1 temos camisa de aquecimento off-white chegou camisa de treino comissão regata e a rapaziada que pergunta pelas camisas negras tamanho especial chegou 3G e 5G tivemos reposição também lembramos que essa camisa aqui linda linda que a retrou de 98 continua na promoção de R$ 329,90 está por R$ 249,90 está esperando o que galera saudação vascaína valeu Fala pessoal são as caninas aqui em Fala Gabriel vendedor da gigante da colina da caju dessa vez mostramos mais um produto que é o xodó da nossa loja que é a famosa Conex Estádio você pode observar ela é bem detalhada aqui na parte de fora com a fachada de São Januário com o escudo no centro ela é muito bem feita muito bonita na parte de dentro tem a arquibancada e o campo com os torcedores do Vasco esse é um ótimo item para você presentear seu amigo vascaíno seu namorado vascaíno namorado vascaíno e caso você queira adquirir esse produto entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo direct ou então visite a nossa loja aqui na venda da professora Cris do Cruz 567 você quer viver sua paixão pelo Vasco onde e quando quiser? com planejamento financeiro você garante o seu futuro sem sacrificar o seu presente quem tem planejamento financeiro sabe viver a vida pois sabe que o futuro está garantido esse é um recado muito importante para você que quer ter um planejamento financeiro para ver por exemplo os jogos do Vasco o Vasco vai começar a viajar quem sabe ano que vem numa Libertadores você já se planejar financeiramente ah mas eu não tenho condição se organize procure uma empresa como a Futuro Consultoria Financeira e eles vão dar a você a maneira de você conseguir isso entender um pouco da dinâmica da sua vida mas não é só para ver jogo não para você de repente se organizar para comprar um carro para comprar um apartamento para ter um dinheiro para pagar os estudos dos seus filhos olha só para fazer aquela viagem procure a Futuro Consultoria Financeira não ache que é impossível eu conheço o pessoal da Futura o Igor a rapaziada que está lá trabalham muito bem são expert nesse assunto de organizar financeiramente a sua vida procure-os faça uma consulta o QR Code está aí na tela para você entender um pouco mais e entre em contato pelo WhatsApp 011 96198 6028 011 96198 6028 sem nenhum tipo de obrigação entre em contato para entender ou então pelo Instagram faça uma consulta Futuro Consultoria Financeira é um caminho importante para você não ache que você não consegue realize os seus sonhos com planejamento financeiro olha uma das grandes novidades no time de Rafael Paiva para o jogo de domingo contra o Palmeiras deve ser a volta como titular do atacante Rayan Rayan não começou a partida de domingo contra o Flamengo Jean Davi foi o titular mas entrou muito bem no entanto o Rayan no meio de semana acabou sendo expulso no jogo contra o Atlético do Paraná e meio que perdeu a vaga mas deve recuperá-la pela força pelo talento e principalmente pela nítida evolução no seu futebol é um jogador muito mais ligado é um jogador muito mais afim e é um jogador muito mais decisivo é um jogo em que Estevam provavelmente não vai estar presente mas é uma pena porque são dois jogadores contemporâneos inclusive você vai ver uma foto aí do Mundial de 2023 em novembro quando ambos estiveram juntos o Brasil acabou eliminado mas logo nos primeiros jogos os dois arrebentaram passe de gol de um lado para o outro mas Rayan deve ser a única joia em campo nessa partida com o contrato até final de 2025 Rayan pode estar dando sim seus últimos passos com a camisa Cruz Maltina tido como entre os jovens do Vasco a última das joias ofensivas do clube daqueles mais proeminentes depois das saídas de Andrei Santos de Malon Gomes e também de Gabriel Peck Rayan que teve seu contrato renovado em 2022 no final de 2022 no início ali da SAF com multa de 80 milhões de euros vive talvez o seu melhor momento o momento mais assertivo mais confiante no seu futebol em dificuldades em função até do rompimento com a 777 o presidente Pedrinho tem sido bastante honesto declarando que precisa vender um ativo e esse ativo não há dúvida é Rayan é o jogador mais valorizado dentre os jovens e as observações olha tem sido cada vez maiores de gigantes do futebol europeu orientado por Felipe fundamental nessa transição Rayan tem crescido a olhos claros de todos a essa certeza e rendido com gol com assistência quem não lembra o passo de peito para o gol de Puma contra o Atlético do Paraná a participação dele no gol de domingo de Felipe Coutinho com arrancada desde a intermediária participações mais efetivas mas é claro também tem nuances como a expulsão tola e infantil no jogo contra o Atlético do Paraná que foi sim alvo de crítica interna e fez o jogador se desculpar o que dentro do clube soou muito bem porque mostra maturidade reconhecimento dos erros domingo e nós trouxemos essa informação na live Dicas de Mendoza na última segunda-feira um observador de um clube europeu analisava o jogador e a gente apurou junto ao staff do atleta pessoas do mercado principalmente que vários clubes estão monitorando mais recentemente e fazendo pressão já monitoram esses jogadores há muito tempo todos esses clubes europeus vão ao Mundial Sul-Americano passam tempos aqui no Brasil existem representantes que vivem por aqui olheiros que vivem por aqui mas o cerco está apertando hoje entrei em contato com companheiros da Gazeta del Esporte da Itália porque a informação de domingo é de que um oleiro de um clube italiano estava muito bem impressionado com o Rayan e tive essa confirmação de que dois gigantes do futebol italiano a Fiorentina aonde jogou Edmundo e o Milan estão sim interessados monitorando a possibilidade de ter Rayan outros clubes também tem interesse o futebol clube do Porto é um deles o Porto que costuma investir em jogadores jovens no futebol brasileiro o Betis clube de Sevilha também tem interesse é um clube que também faz investimento em jogadores jovens aqui no Brasil o Aston Villa clube que ainda pertence Felipe Coutinho também é um dos gigantes um clube que está disputando inclusive a Champions League está de olho no Rayan e além é claro do interesse do grupo Eagle representado pelo John Texor através do Lyon que seria também uma possibilidade ainda há um clube árabe todas essas informações estão confirmadas de sondagens alguns foram ao staff do atleta e outros foram direto ao Vasco da Gama um desses clubes inclusive há 15 dias esteve em contato com os representantes querendo entender a situação só que a relação do staff do jogador com o Vasco é muito boa é ótima não há pressa nenhuma e a ideia é de que o Rayan possa jogar mais participar mais da vida do Vasco profissional o Valkymar pai do Rayan você está vendo aí uma foto é contemporâneo de Pedrinho e Felipe em grandes conquistas do Vasco e eles têm uma relação muito próxima eles têm uma relação muito boa todo mundo sabe do staff do jogador que dificilmente o Vasco não vai vender o atleta porque precisa como todos os clubes brasileiros fazem mas com a passagem de fase na Copa do Brasil a informação é de que deu uma aliviada nas finanças não houve tanta urgência de fazer logo uma negociação porque senão o Rayan poderia ter ido agora já agora nessa janela mas o Vasco deu uma respirada e talvez vai esperar o Sul-Americano que vai acontecer em janeiro e também essa reta final aí do brasileiro e da Copa do Brasil quem sabe o Rayan não nos dá uma alegria nos surpreende com gols com participações decisivas ele que tem melhorado muito apesar das críticas que são comuns mas quem sabe e aí valoriza ainda mais há inclusive por sugestão do staff do atleta uma conversa até para a extensão do contrato o contrato de Rayan vai até como disse final do ano que vem de 2025 mas houve uma sugestão para essa extensão porque se há alguma coisa entre as partes é respeito Rayan tem muito respeito pelo Vasco Valquimar tem muito respeito pelo Vasco até em recente morava na barreira ali do lado de São Januário portanto há um respeito grande e não há nenhuma intenção de prejudicar o Vasco o que tiver que acontecer vai acontecer a família é vascaína a família respeita aquilo que o Vasco fez pelo Rayan e isso vai acontecer na hora certa é a fome com a vontade de comer o Vasco precisa vender o Vasco vai vender o Vasco se alivia quem sabe passando a uma semifinal depois indo para uma final garante aí pelo menos 35 milhões de prêmios se não for campeão 70 milhões se for campeão é um dinheiro substancial que talvez não veja grande necessidade de vender um atleta agora espera passar o sul-americano deixa o menino jogar ano que vem e aí na janela do meio do ano que vem se faz a negociação sobre a situação que envolveu o grupo Eagle não houve por parte do staff do atleta essa informação a gente à época inclusive até colocou como possibilidade está confirmada porque não seria uma proposta legal para o jogador e também para o Vasco da Gama para o jogador porque não se teria certeza se o grupo Eagle composto por alguns clubes colocaria no Lyon que é o principal deles será que colocaria no Lyon? o Botafogo não poderia colocar e aí o jogador vai jogar no mercado alternativo? então não se chamou muita atenção e além do mais a proposta também para o Vasco não foi dessas maravilhosas que envolviam inclusive o estádio Newton Santos por conta da obra de São Januário mas hoje a informação é de que o Vasco continuaria pagando aluguel no estádio teria apenas o direito de usar teria a prioridade de uso mas teria que continuar pagando pagando aluguel será que valeria a pena? além do mais o dinheiro pelo Rayan o Vasco receberia em dois anos então não houve muito papo à frente e a coisa não aconteceu e dificilmente vai acontecer com o Lyon recentemente vocês viram o John Textor que é o cabeça do Botafogo dando aí umas alfinetadas no presidente Pedrinho que rechaçou imediatamente então a relação não está tão boa assim tão amistosa para a gente ter essa certeza de que vai acontecer nesse caso com o John Textor e com o grupo Eagle agora sair nesse momento ou sair depois? será que vale vender o Rayan nesse instante? será que tem essa urgência toda? o Jean Faísca está de volta aqui no News com a sua opinião e aí Rayan vale esse esforço agora de sair ou vale a pena segurar? fala Faísca falar do Rayan é algo que eu fico bem à vontade porque mesmo lá no início quando o Rayan era criticado pela grande massa e eu não estou aqui para ser fiscal do que pensa o torcedor o torcedor tem o direito de pensar o que bem entender eu particularmente ficava muito triste por acompanhar o Rayan na base e ter a certeza que ali tem sim uma joia que precisava ser lapidada num primeiro momento o torcedor vascaíno achava que faltava intensidade até alguns termos pejorativos que a gente podia observar nas redes sociais e eu tentei aqui explicar inúmeras vezes que na base o Rayan não precisava exercer essa função tática de marcação ele sempre foi a estrela e sempre jogava para frente no profissional é diferente precisa aprender a competir mais precisa aprender a correr para trás e a gente tem visto que ele tem se esforçado inclusive passou até um pouco do ponto na última semana em Curitiba quando acabou sendo expulso e vender o Rayan nesse momento eu acredito que não seja algo bom para o Vasco um jogador que está em plena evolução a arrancada que ele deu no último domingo que acabou gerando o gol do Coutinho no nosso elenco eu não sei se a gente tem mais alguém capaz de fazer isso um jogador com bom poder de finalização um jogador de um bom porte físico um jogador que não vem se intimidando que na categoria dele é seleção brasileira titular absoluto inclusive marcando gols nos dois últimos jogos contra a seleção do México então se dá para segurar um pouquinho ainda eu não negociaria o Rayan já agora cada um sabe das suas contas e das suas dívidas caso não haja investidor e não tenha outro caminho eu só tenho que lamentar é isso vamos esperar porque há negócio há procura há interesse agora é saber o momento certo e como detalhes finais aqui no News eu vou trazer uma informação sobre Paulinho o jogador ainda não voltou a campo está um passinho atrás do Jair mas eles se contundiram juntos o Paulinho praticamente junto com o Jair diferenças biológicas cada ser humano é um ser humano Paulinho está fazendo um trabalho adequado ainda não atingiu as métricas lembra que eu falei lá no início do Jair ter atingido essas métricas que são medidas específicas para poder voltar a campo em atividade com o grupo mas semana que vem a tendência é que o Paulinho esteja também integrado e aí já fazendo trabalhos com o restante do grupo mas assim como o Jair para outubro muito mais para frente não contem tanto com esses jogadores eles vão ajudar mas nesse final aí faltando 13 jogos e mais 4 jogos da Copa do Brasil se eles jogarem aí 5, 6 jogos vai ser muito mas é melhor tê-los assim do que não tê-los lembrar também sempre pendurados o Vasco tem 5 jogadores pendurados um não corre risco que é o Adson porque está fora Rayan David Matheus Carvalho e Hugo Moura são jogadores pendurados com 2 cartões amarelos qualquer terceiro não enfrentarão o Cruzeiro na partida do dia 29 no Mineirão e só para lembrar sexta-feira dia 20 encerra-se o período de contratações Marcelo Santana diretor executivo já deu meio que a letra na apresentação do Maxime Domingues dizendo que mercado está hiperinflacionado a gente fica aí na butuca mas não vai acontecer até sexta-feira mais dois dias dificilmente o Vasco vai apresentar algum jogador se apresentar vai ser uma enorme surpresa é isso turma estamos encerrando o Ave News dessa quarta-feira lembrando que amanhã tem o Acorda Vasca saindo bem cedinho no canal Ave Mais e tem também o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha que amanhã vai falar sobre pontuação agora o BDG com temas a gente vai dar opinião sobre quantos pontos o Vasco pode alcançar ainda nesse campeonato brasileiro o que o Vasco pode ter de pontuação sonhar com o que todos nós vamos dar opinião vai ser bem bacana com o Emerson Rocha e o restante da programação confirmado a live do meio dia no canal Ave Mais o Tabela e amanhã eu estou com o News ao vivo aqui de novo grande abraço a todos vocês com assistência técnica do Igor Silva estamos encerrando o Ave News dessa quarta-feira tchau turma que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias e amanhã o o o o o o o Obrigado.